Quebrada Quebrada O que eu posso fazer? É um momento que eu tenho o seu local O que eu posso fazer? É muito mais importante E é muito mais importante Eu posso fazer? Eu posso fazer? Eu posso fazer? Eu posso fazer? E aí A CIDADE NO BRASIL E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.